E aí, senhores e senhores, aqui eu estou no Minecraft pra fazer um esconde-esconde com disfarce, e não tô sozinho, tô aqui com a galera, e aí, galerinha! E aí, galera, hoje vai ser um esconde-esconde disfarce de obsidia, e cara, meu Deus do céu, ou sério, a obsidia é muito disfarçada, mano, que isso? Olha isso aqui, velho, meu Deus, mano, é muito disfarçada, olha isso aqui, cara, tipo, é muito louco, não dá nem pra ver se eu tirar a chuva aqui, galera, na moral, deixa o like, se vocês querem mais esconde-esconde aqui no canal, se inscreve se você for novo, e é o seguinte, cara, pra quem não sabe como que funciona isso aqui, o pegador que vai ser no sorteio aqui, ele vai ter 15 segundos pra começar a procurar, tá? E a gente vai ter 3 minutos a partir da hora que começar o round 1, tipo, a gente vai ter 3 minutos pra se esconder, deu-se 3 minutos, ninguém foi encontrado, os escondidos ganham, oi! Pode ser o pegador? Você quer ser o pegador? Aham, eu tô com vontade, seu pegador. Ah, então pode ser o pegador, tira sua skin aí, vamos ser o pegador hoje. Tudo bem, quem sou eu pra criticar? É pra mim, Pedro, ó o lindo, ó, você já pulou? Boa, não, ainda não, só que é o seguinte, galera, bota o name aí, ô, abacate, só que é o seguinte, pessoal, o que que vai acontecer? Então, vamos supor, se o abacate tá de pegador e ele me pega ali, eu simplesmente tenho que virar pegador junto com ele e buscar todo mundo, tá ligado? É assim que funciona o esconde-esconde, vocês estão ligados? Galera, dá muito, muito like, então, abacate, começando agora, já pode começar a contar, mano. Já pulei aqui, meu querido! Bora, vamo que vamo, todo mundo tá se escondendo aí? Uhum, vamo, vamo, vamo. Vamo colocar se escondendo aqui. Mas é pra jogar sério, como é que é pra jogar? Mano, jogar do jeito que você sabe, nada. Jogar feliz, tô feliz. Ah, do jeito que eu sei rolar com o bicicleta. Caraca, velho, esse negócio aqui de obsidian é muito difícil, velho. Eu já saí, eu já saí, eu já saí pra fazer parkour aqui, velho. Pode sair, ô, abacate. Pode? Deixa o parkour de obsidian, pode falar. Pode sair. Mano, a obsidian, mano, confunde muito. Meu Deus, velho, na moral, galera, melhor desfaz de todos os tempos. Olha isso aqui, velho, tô muito camuflado. Que isso? Corre, eu certeza que o peru tá deitado. Corre, gente, corre, gente. E tem aqui, eu vi ali alguém, né, correndo. Me ajuda! Vem, tá, vendo. Tô bem de boa deitado. Mano, tô vendo todo mundo. Meu Deus! Ah, então você tá vendo todo mundo, você tá em cima. Ele tá em cima mesmo, mano, ele tá em cima. Ih, não, eu falo mesmo. Olha lá, viu? Por que você não vai atrás dele, ô, abacate? Você não vai atrás dele, mano. Qual é? Vai atrás dele aí, abacate. Calma, hein, que é em cima, abacate? Caraca, mano, não dá pra ver. Oi, querido. Oi, tudo bom? Na moral, se eu fosse o abacate, Eu farei aquele parkour. De nada, tá bom? Eu juro, ele passou em cima de mim, velho. Eu faria também. Nossa. Por aí, em cima? Ele andou em cima, velho. Caraca, abacate. Você andou em cima do maluco, velho. Não pegou ele. Galera, na moral, vai deixando o like, que o negócio é insano, cara. Sério, na moral. Muito legal esse minigame, velho. Bom, o que que tá acontecendo aí com vocês, mano? Quantos minutos você... Quantos minutos será que a gente tem ainda, hein? Alguém tem na lá, hein? Alguém tem uma noção, hein? Quarenta minuto. Quarenta horas. Mano, eu acho que a gente deve ter, tipo, sei lá, um minuto. Eu não acho ninguém, velho. Ah, eu acho. E aí, abacate, você tá zoando, mano? Você é ruim, abacate. Você é ruim, hein? Você vai ser o pegador aí na próxima de novo, mano. Nossa, mano. Caraca. Nossa, velho. Na moral, abacate. Que que é isso, velho? Ih, pegou o Flots. Cuidado, né, amigo? Tamo junto, pronto. Próxima rodada. Achei fácil, seu ruim. Próxima rodada, o Flots vai ser pegador. Bom, é isso, mano. Eu acho que, ó. Já deu o tempo, viu? Ganhamos. Ganhamos. Já perdeu, né, galera? Ganhamos. Ganhamos. Acabou, acabou. Dá barra aqui, ó, todo mundo. Volta pro lobby aí, ali. Bora aqui, bora. Ó, seguinte. Agora, o Flots é o pegador. O abacate, tira o nome aí, abacate. Bota a skin aí. Flots é o seu pegador, galera. Vamos que vamos. E... Seja o que Deus quiser. Fica normal, abacate. Bora aqui, bora, mano. Vai. No três, hein. Três, dois, um. Bora pular. Quinto segundos pro... Pro Flots começar a procurar a gente, velho. Bora. Quem que é esse aqui? Eita, priola. Quem que é esse aqui? Mano, na moral, o negócio tá louco. Ó, o cara fazendo parkour. Posso aí? Já deu. Pode ir, pode ir. Oxi. Oi, menina. Tá todo mundo no parkour. Olha aqui, menina. Qual é, pê? Você não conseguiu subir? Não, pare de me parar de ir, cara. Corre, mano. Carma. Você vai morrer de mim. Claro, não. Não, 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 não. Caraca, velho. Nossa. Na moral, mano. Sério. Droga, velho. Tô triste. Deixa eu tirar a skin aqui. Tô triste também, galera. Calma. Vai o abacate. Vamos em busca deles, mano. Ah, acho que também tem que procurar? Tem. Peguei dois de... Claro. Boa. Porque tem acabado já. É, porque tem acabado. Boa o tempo também. Bora, bora, galera. Agora a gente é o pegador. Tá todo mundo lá em cima. Meu Deus. Eu sei, eu sei. Eu sei fazer parkour ainda bem. Pelo amor de Deus, meu Deus. Ah, consegue sim. Mano, cadê esses... Todo mundo lá embaixo. Os pegadores estão lá embaixo. Cadê esses caras, velho? Os pegadores estão lá embaixo. Muito bom, galera. Ah, vocês só ficam lá em cima só, pô? Eu não disse que eu tô lá em cima. Eu tô no mapa. Ui, você tá lá embaixo. Calma. Nossa, o bisígio é muito difícil, velho. Eu vi alguém que o bisígio é correndo. Eu tô vendo o senhor Pedro. Eu tô vendo o senhor Pedro. Onde eu tô? Você tá... De um castelo. Um flor que eu tô lá em cima. Caraca, velho. Cadê vocês, mano? Olha, eu, sincera. Eu tô... Eu não tô lá em cima, não. Ô, Pedro, você tá no labirinto? Eu tô... Eita! Olha pra cima. Olha os caras lá em cima, abacate. Qual é? Roubou. Roubou, Pedro. Acho que devia ter arco, hein? Olha isso, os caras lá em cima. Tá passando a barreira. Ô, ô, roubou, hein? Roubou, hein? Tá passando a barreira. Tá passando a barreira. Qual é? Tá passando? Eu não me guio na minha frente. Pegou, Flávio? Caramba. É, o Miguel tá com o M1 off, hein? Ô, Pedro. Bota o M1 off. Você tá subindo ali. Tá me vendo, mano? Eu chego aí. Tô vendo, velho. Tô vendo vocês. Pedro, é pra ter feito ali no caminho mesmo? Não dá, mano. É muito... É muito estranho, velho. Obsidian é muito escuro. Não dá pra ver, velho. Nossa, é muito difícil isso aqui, velho. É igualzinho com o negócio. Nossa, é muito igual, velho. Eu tô me camuflando aqui. Eu tô me camuflando. Não dá, mano. Na moral, tio. O Guarate tá roubando, mano. Não, mano. Não dá, mano. Não tem um caminho pra vir pra cá. Mano, na moral, eles vão ganhar, velho. Eles vão ganhar. É muito bem, mano. Um minuto. Menos de um minuto. Se você for é um homem, é esse, filho. Deixa eu ver. Eu tô vendo alguém no castelo. Opa. Fica, selo. Fica, selo. Mano, cadê vocês, velho? O Tony tá shipper. Vem cá, segue eu, segue eu. Oi, Tony. Tô te vendo aqui em cima no castelinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, João. É você? Vai correr agora. Vai pra cima, mano. Cadê? Não vou olhar não. Isso, sou eu, mano. O Guarate tá roubando, hein, Tony. Vai, vai. Oi, mano. Que medo, velho. Cadê vocês? Pô, não devia ter falado que você tava com o Miguel. Ó, mano. Ó o Miguel vai me enxar agora, ferro. Boa, droidek já era. Droidek, você vai ser o pegador, viu? Eu? É, você foi o último. Mano, acabou o tempo. Acabou. Vamos voltar todo mundo pro lobby. Pedro, mas os caras roubou. É, os caras ladrão, mano. Não tem barreira, velho. Ó, vamos lá, então. Agora eu vou me esconder junto com a galera. Ô, droide. Você vai ser o pegador, mano. Já vou pegar aqui, já. Bota o barra name on aí. Todo mundo aí, bota skin e tudo mais. Você arruma aí, ó. Tem um maluco com a espada na costa. Bom. Na costa. Na costa. Então, bora, galera. Bora, começa a contar aí, velho. Começa a contar aí com o negócio de ser louco. Mano, mano, tem que acertar esse parkour pra ganhar, galera. Pera aí. Tem que mesmo. Tranquilo. Ih, o Guarate quitou. Eu, ok. Eu acho que ele não fez nada. Deu rage. É, deu rage. Ah, é choro, querido. Oi. Correu, mano. Eu caí aqui, Pedro. Espera aí. Espera aí. Você é bom. Nossa, tá mó bom no parkour aqui, parça. O Guarate voltou. Ah, mano. É pra eu ajudar a caçar vocês, então? Não. Você tem que se esconder. Ah, lá que é a chureta, mano. Não. Não. Tá, eu vou dar mais um tempinho, então, pra ele se esconder. Não. Mano, já era. Tô aqui em cima do parkour. Só uns pá, consegue. Ixi. Ó. Ó, o Guarate, tá sem skin, o Guarate. Tá sem skin, o Guarate. Eu tô sem skin. Também. Tá sem skin. Eu tô se escondendo só com ele mesmo. Calma. Calma, calma, calma. Beleza. Dá barra aqui, ô. Deixa eu ajudar ali a procurar, então. Então vai, procura com ele. Procura com ele. Ó, o Guarate é humilde, hein? Valeu, valeu, Guarate. Tamo junto. Ó, cadê esse pegador que não vem logo, mano? Tá vendo aí? Tu saiu aí, tá vendo aí? Pô, Andi Game Mod. Já caiu, Zé, de novo. Paz, já tô aqui em cima do parkour. Eu não vou sair daqui nem ferrando, galera. Ó. 43 segundos e acaba, a gente ganha. Se o Droidec não pegar ninguém, ele é o pegador. Ainda. Ih, Tony. É, assim, né? Era, né? Eu nunca mais vi o céu dentro do labirinto. Ixi. Ó, ó, esses porra pulando a barreira. Qual é? Ó. Tony e Droidec tá procurando. Quero ver se eles conseguem vir aqui. Aí, o Guarate também tá procurando. Bate com a espada, Guarate. Eu não tenho, eu não, eu não peguei. Ele achou o maluco ali, ó. Ele fez pouco, velho. Acabou, Capedro. Cala a boca, filho. Ixi, cara. Achei, 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 achei. Vem que subiu o parkour dentro do parkour. Eu não consigo. Ai. Caraca, o Guarate tem essa espada. Oi, Guarate. O Guarate, 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 o Guarate. Ó, ganhei, ganhamos. O time dos escondidos ganhou. Ó, não. Ganhou, já deu tempo pra pegar, parça. Ganhamos. Ha, ha. Barra kill todo mundo aí. Bora que bora voltar pro lobby. Ó, quem vai procurar agora vai ser o... Vai ser o... O Tony. Então, é isso. Oi. Eu tinha que ver o tribo que eu dei no Guarate. Guarate, tontão, sem espada, mano. Bota a skin aí, Guarate. Pelo amor de Deus, mano. Bota a skin todo mundo. Dá a barra nem me off. Tá certinho, certinho. Tira a espada das costas aí, galera. Bora. Começa a contar aí, Tony. Bora, bora, bora. Aqui não. Tô na teia. Tô na teia. Bora. Na teia dá pra ficar com a aranha agora. Na moral, tio. Se eu fazer o parkour, galera, eu fiz o parkour e ganhou, mano. É tipo isso. Ai, que bom. Como que você tá aí? E quem é o parkour? Perde. Perde. Perde, mano. Valeu. Ai, dané, bagate, pô. Ô, galera. Da teia, hein? Sai da teia. Sabe o que eu vou fazer? Ah. E aí, ela conseguiu o parkour. Que isso aqui? Que isso aqui? Ninguém vai me pegar. Tem, bagate. Beleza. Tamo junto. Ô, tá com a espada nas costas. Agora eu pego o tuba gato. Que isso aqui? Iiiiii. Tira a espada das costas. Alguém com a espada das costas. Ai, ai. Meu Deus. Ah, vocês... Eu tô aqui escondido. Ninguém me acha, velho. Nunca. Nunca? Não tem alguém tentando fazer parkour ali, mano? É. Nem o Tony tá subindo lá, ó. É. Ih. Ih. Tony, meu. E aí, Droid X? Muito fácil, muito fácil. Tudo bem? É, né? Tudo bem, Droid X? Como tá a vida aí pra vocês, mano? Tudo bem, mano? Eu vou estar lá na série mesmo. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Bom brilho, amor. Onde? Não. Ó, ó. O Gareth morreu. O Gareth morreu. Não, foi eu que põe ele. O Gareth se esconde, mano. Se esconde. O Gareth tá andando por aí, viu? Só o fabuloso, é isso. Nemion, Miguel. O Gareth foi pego? Nemion aí, gente. Dá pra pegar. Ih, só tem eu e o Gareth solto. Tem que acertar o parkour. Acertou ou ganhou? É, acertou ou ganhou o parkour, parço. Ó os caras ali. O Pedro filhinho aqui. Ah, na moral, mano. Eu sou muito bom. Bom, deu tempo já, viu? Ganhei. Mas você morreu. Não, porque eu acabei me jogando, né? Ah, deu tempo. Ganhei, ganhei, ganhei. Bom, galera. É o seguinte. Vamos ficar com esse vídeo por aqui, cara. Na moral, foi muito legal mesmo esse... Esconde, esconde, com desfarte de obsidian. Curti muito. Dá muito like. Se inscreve aqui no canal. Sai três vídeos por dia. É 11 da manhã, meia, sete da noite. Hoje tem mais dois vídeos. Não perca, tá? E é isso. Tchau, galerinha. Tchau. Consegui. Tchau, pessoal. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo, que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E... Tchau.